Oi gente, então eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar essa decoração que eu fiz aqui na porta da minha casa porque o laço que eu vou ensinar hoje pra vocês, eu coloquei nessa decoração, tá? Então eu usei ele em vários lugares, eu coloquei, vou mostrar aqui pra vocês eu vou fazer ele com outra fita, o laço que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse eu queria mostrar pra vocês aqui, ele pronto, tá? tem ele aqui também do lado, vou mostrar aqui, tá muito mais baixinho, acho que fica melhor de ver então deixa eu mostrar aqui, gente, esse laço ele enche bastante, tá? ó, que lindo, que coisa que dourada aí o que que acontece, eu fiz ele com, o que eu fiz pra vocês lá no, agora que eu vou já mostrar no vídeo eu fiz ele com a fita mais fina e fiz o lacinho menor, olha só que lindo mas dá pra você fazer o tamanho que você quiser, né? na largura de fita que você quiser, vai depender da decoração onde você vai colocar esses aqui, por exemplo, eu coloquei eles na bolinha, tá vendo? eu gosto de colocar, não todas teve bolinhas aqui, ó, que eu não coloquei, né? nessa decoração, mas as bolinhas maiores, ó, eu coloquei os lacinhos, tá vendo? lá em cima e além de ficar muito mais bonito, gente ele enche mais, esse laço, ele enche bastante a decoração que você tá fazendo tá? então eu queria mostrar aqui pra vocês que esse laço que eu vou fazer, ele é super fácil eu fiz ele pequenininho, ficou bem fofinho mas que dá pra você fazer ele maior com esses aqui que eu fiz e numa fita mais larga, tá? ele é super fácil de fazer, gente, faz muita diferença diferença, eu amei esse aqui, ó, dourado que eu fiz e ele faz muita diferença na decoração, tá? o fio fica bonito e você consegue encher essa parte que você tá decorando, tá bom? gente, outro local que eu coloquei esse laço foi nesse arrumente que eu fiz aqui pra mim, olha só que lindo eu tenho aqui o laço, o mesmo laço, só que esse aqui eu fiz bem grande mesmo, tá? a fita é mais larga e eu acho que essa fita aqui é a mesma largura daquela que tem lá fora mas eu fiz ele bem maior, bem mais cheinho pra colocar aqui nesse arranjo olha só, porque esse laço, gente, ele é muito fácil de fazer e ele fica muito bonito é um dos laços que eu mais usei na minha decoração de Natal esse ano, tá? e eu adorei ele, ele fica super cheio, fica muito bonito e ele ajuda a encher, tá vendo? eu coloquei ele aqui também pra encher aqui tá a perninha, o dele pra ele encher aqui esse meu arranjo deixa eu abrir aqui pra vocês verem o arranjo tem até outro ali, não sei se foi ele também que eu coloquei mas eu adorei, gente, esse laço eu fiz ele aqui do lado, ó, porque essa mesa ela gira e fiz ele aqui do outro lado também, tá? e é isso, agora vamos lá, né, ver como que faz esse laço lindo, maravilhoso, que fica super fofinho e cheio Oi, gente, então eu vou mostrar pra vocês só como fazer esse lacinho fofo e super fácil de fazer vamos lá? então, gente, pra fazer esse nosso lacinho eu vou usar a fita, né, essa fita de Natal essa aqui, ela tem 3,5 cm, tá? tesoura e o fecho fácil somente isso vou colocar ele pra cá é o que a gente vai fazer vou pegar a minha fita aí eu vou começar aqui você tem que ver, ó, o primeiro lacinho que é o da frente, a gente vai fazer menor e os outros de trás, tá vendo? que são dois de um lado e dois do outro a gente vai fazer maior, tá vendo? tem um, ó, de um lado tem um menorzinho na frente e dois maiores atrás, tá bom? o que que eu vou fazer? você vai ver mais ou menos o tamanho que você quer que ele fique tá? o da frente deixa eu só dizer aqui mais ou menos pra vocês o tamanho que eu vou deixar mais ou menos aqui no meio da perninha 12 cm, mais ou menos 12 cm, venho pra cá venho pra cá sempre olhando aqui pra ele ficar no mesmo tamanho tem um meio aqui transpassando aqui no meio pra poder segurar, né? e vindo aqui pra ele ficar no mesmo tamanho tá bom? pronto ficou no mesmo tamanho tudo certinho tá transpassando aqui o que eu vou fazer? como essa minha fita ela só tem um lado eu tenho que virar ela aqui, ó então você torce uma vez e vem pra cá pra fazer esse lacinho de trás maior daí você faz maior o tamanho que você preferir aqui eu vou colocar um dedinho folgado tá? aí eu venho pra esse lado de cá só que essa fita como tem só um lado eu vou ter que virar de novo e aí novamente aqui eu tenho que deixar ele transpassando ele ficar maior um dedinho folgado mais ou menos e viro de novo ele tem que ficar assim ó tá? porque esse aqui vai ficar no meio aqui os de trás vão ficar forrando tipo como se fosse um X tá bom? viro aqui novamente ó o mesmo tamanho desse tá? e viro mais uma vez o mesmo tamanho desse e aí prontinho gente aqui tá pronto o nosso laço e aí eu vou ter que fazer o que? que é a perninha do laço tá? cuidado pra não ficar muito diferente aqui o esses de trás ó aqui ele tem que ficar no mesmo tamanho desse aqui tá gente? então terminou aqui ó vou cortar deixa um tantinho né? até um dedinho aqui mais ou menos pra poder não escapar quando você for prender e aí eu vou precisar do meu da minha perninha essa perninha aqui eu vou cortar ela com 30 centímetros que é o tamanho da régua aqui ó 30 centímetros dobro ela aqui no meio gente ó fecho ela aqui vou colocar ela aqui embaixo do meu laço tá vendo? tá prontinho aqui pego meu fecho eu chamo de fecho fácil esse aramezinho encapado dobro ele aqui no meio enrolo ele aqui tá vendo? aqui você vou usar ele pra colocar que eu vou colocar esse laço no pirulito mas você pode colocar ele onde você quiser aí vou colocar ele aqui na árvore ou onde você preferir e ele tá prontinho e é só ajeitar aqui você vem ó o laço ele tem que ficar assim cheinho e fofinho tá vendo? ó quando a gente faz ele fica assim depois a gente vem e deixa ele fofinho assim aqui esses outros também ó só ajeitar que ele já toma forma do outro lado do mesmo jeito aqui ele fica muito lindo ele fica bem ele fica um tamanho bom não acho ele pequeno nem grande e ele fica bem fofinho olha só que lindo gente que fica esse laço olha só que laço maravilhoso já ajeita a perninha aqui se você quiser você pode cortar ela assim né diagonal mas eu gosto desse aqui eu vou deixar ele assim olha só deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra depois colocar ele na foto tá muito lindo e é isso tá prontinho o nosso laço lindo fofinho e super fácil de fazer né espero que vocês tenham gostado se gostaram clica lá no gostei tá compartilha o vídeo se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos tchau